713 veículos foram multados por excesso de velocidade na BR-101 em Biguassu, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal que durou cerca de três horas. De acordo com os policiais, no trecho fiscalizado, a velocidade máxima era de 100 km por hora para veículos leves e 80 para veículos pesados. Porém, houve carros flagrados a 167 km por hora. Abertura